Diz o texto sagrado, Daniel disse, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou o que? Fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Então, você conhece a história de Daniel, que por um complô dos seus amigos, foi lançado injustamente na cova dos leões. Aqui ele está falando, ele está dando testemunha e dizendo, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quer dizer, Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas lá dentro ele fechou a boca dos leões. Deus não impede que você passe por tribulações, ele te livra delas, mas você tem que passar para o teu próprio bem pelas tribulações. Aprenda a usar as suas tribulações para testemunho, aprenda isso, não se desespere pelas tribulações. Olhe o seu problema e, quão mais difícil, mais grave, sério ele seja, imagine o tamanho do testemunho. Imagine quando Deus te abençoar, te livrar desse problema, lá na frente, você falar o seu testemunho. Então, se você está passando por uma grande tribulação, imagine o grande testemunho que vai ser lá na frente. Não fique desesperado, não. Fique alegre, porque isso vai ser para a glória dele lá na frente, como foi no caso de Daniel. Deus deixou ele ser jogado na cova dos leões, mas lá amordaçou a boca dos leões. E Daniel não foi, não sofreu nenhum arranhão. E ele falou também que, porque foi achada em mim inocência diante dele. Fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Quer dizer, Daniel era inocente diante de Deus. Ele vivia uma vida reta, limpa, diante de Deus. Que é o que você precisa decidir fazer. Se você viver uma vida limpa, diante de Deus, justa, afastada do erro, do mal, do pecado. Então, você também poderá contar com o anjo de Deus, os anjos dele, para te livrar da boca dos leões. Como Daniel, que era um homem que orava, que era temente a Deus. Ele não era perfeito, mas ele era um homem temente a Deus. Ele obedecia a palavra de Deus. Então, você busca a bênção de Deus. Você quer que Deus te guarde, te livre do mal, etc. Mas você sai da casa de Deus e você pratica o mal. Você vive na mentira, na prostituição, no adultério. Você vive com mágoa. Você faz tudo ao contrário do que Deus manda. Como é que Deus vai te defender do mal? Se você está lá no meio praticando o mal. Então, a defesa de Daniel não foi só a fé. O texto diz que ele foi livrado porque ele creu, mas também porque ele tinha inocência. Ele era inocente. E a Bíblia fala de lavar, que nós temos que lavar as nossas mãos na inocência. Lavar as mãos na inocência. Ou seja, o diabo não pode ter nada para apontar contra você. Entendeu? Ele não pode apontar para você. Por quê? Porque você está com a consciência limpa, livre, vivendo na obediência à palavra dele. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!